Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Robins, antes de mais nada, dê seu like, seu joinha, se inscreve no canal Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz um vídeo e fizemos uma live ontem sobre como conseguir a mesa, a guandão e as actes Então assim, é um vídeo rápido, porque é uma missão rápida, como você farmar a relíquia, tanto o lit, quanto o neo, quanto o meso em menos de um minuto É rapaz, em uma hora aí, dá pra você pegar pelo menos umas, como você tem traça aí na tela, você pega de 40 a 50 relíquias por hora É muita coisa gente, então assim, a liga não rapaz, a dica, vai ser ótimo, a dica é boa gente, o que você vai precisar? Vamos lá gente, você vai precisar de um hukong, show, eu nem tenho muita forma desse hukong aqui Você foi uma arma primária aqui, eu vou pôr uma celtra aqui, deixa a celtrinha aqui, alguém pediu sobre a vida da celtra, tá aqui ó, beleza, tá? É de viral, show, dá, ó, 5, 4, 3, 2, 1, dá o print aí da tela, valeu Bom, temos também aqui ó, a estropa, não, eu vou colocar aqui outra, vou colocar minha asalzinha Não sei porque, a estropa é fazer uma build dela, mas, vou pôr uma asalzinha aqui, eu tava jogando com essa minha faquinha aqui ó Minha faquinha asalzinha forte, muito brava, aqui eu tô com o riven né, aqui é o riven da bala, tá? Tá voltando pra um amigo que tava jogando sem o riven, eu fiz, ó gente, ela funciona assim ó, tá? É aqui sem riven, aqui ela bate muito forte, tá? Radiação, beleza, pode pôr aqui ó, e tá com o riven nela, show? É uma bala, aqui, essa asal, que tá muito forte gente, quem quiser copiar tá aqui ó, a conexão Ekawana-Huang, punho-laca e o golpeador-bala, show? Show? Beleza? E eu tô indo aqui com uma nu corcúva, tá? Basicamente gente, eu só vou usar aqui gente, vou dar uma pausa aqui ó, eu só vou usar praticamente aqui a faquinha, tá? Só a faquinha, show? E a build aqui, o que consiste a build do Kong? Não tem nem espaço, tá com uma forma, tá? Tomei a conta baby, né, então aqui ó, eu deixei com duração 36%, tá vendo? Eficiência 100% e força 100%, alcance 34%, por quê? Eu só vou usar o 2 do Kong, tá? Se você vir aqui ó, ó lá, ó lá, torna-se em uma nuvem e flutue pelo campo de batalha, então eu só vou usar o 2 do Kong, beleza? Tá ok? Ó, deixei aqui algo, Mensagem pra dar duração, o Constituição pra dar duração também, o Flow pra dar mais energia, e o legal gente, isso aqui ó, o Preparation, tá vendo ó? O Preparation, você encontra isso aqui lá no sindicato, aonde você troca por, onde você pega a Essência Vitus, e você pega a Essência Vitus e compra isso com o Preparation, lá tá? Quer que eu mostro onde quer? Vai, vamos lá rapidinho, vai, que eles o pessoal vai procurar, não, não sei onde tá, vamos lá, é no Red Veil, você vai vir aqui ó gente, ó, sindicato aqui, beleza? Ahn, deixa isso aí, ok ó, eu mesmo, ó gente, eu mesmo sendo inimigo deles, eu posso visitar, lá, vou lá visitar, ó, beleza? Vou dar ok ali ó, vou visitar, não tem importância se eles fazem parte dos seus inimigos, porque você consegue também ali trocar, show? Eu vou só mostrar ali o quanto seria Porque aí você já vai Porque o vídeo vai ser muito rápido É tipo assim Vamos lá, ó Você vai vir aqui, ó Na NPC Aqui fora Quero NPC Não é Red Veio não, gente Não, não é Red Veio É Steel Meridian Desculpa, desculpa É verdade Viagem rápida Deixa eu ter um Deixa eu sair daqui Deixa eu ver se tá aqui fora Aqui fora também dá pra achar eles Pera aí É Steel Meridian Agora que eu lembrei Não Precisa que eu vejo como é o sindicato, né Não Não É do outro lado, será? Já tô aqui, né Ó, não é Red Veio É Steel Meridian Agora que eu lembrei Vamos ver Esse outro lado aqui, ó Vamos lá Não é aqui? Poxa, será que? Aqui, ó É nesse lado aqui, ó Não é esse Não é esse Opa Não é esse Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Isso, tá vendo? Esse aqui, ó Tá? Habit of X Beleza, gente? É esse NPC aqui, ó Desculpa pelo... Aqui, ó Preparation Tá vendo aqui, ó Você troca o Preparation por essência... Deixa ele acabar de sair daqui, ó Tá bem sem, ó Tem um brasão aqui, ó Tem um brasão aqui Ó, tem outros mods aqui, ó Olha Tem uns mods novos aqui Tem umas coisas interessantes, gente Eu não tinha visto isso Beleza? Então, ó O que a gente vai usar é o Preparation, tá vendo? Custa 8,6 servitos, tá, gente? Se você vir aqui, ó Eu tenho... Quantos, 6 servitos? Eu tenho 8, velho Custa 30, né? Custa 30 Mas é rapidinho Beleza? Então, ó Falha nossa aí, tá? Então já sabe onde que é Então vamos fazer a missão aqui em um minutinho, gente É rapidinho Eu acho Ou você chama um amigo que é rápido, tá? Se o amigo seu for meio lento Não vale a pena você chamar ele, não, tá? Deixa aqui o jogo solo Ou amigo, tá? Seguinte Aonde você vai farmar as relíquias? Preste bem atenção Se você vir aqui, ó Ah... Deixa eu colocar a donesa aqui, como exemplo O universo, tá? Aqui, ó Relíquias E eu vou colocar só a nesa por enquanto Mas outros também tocam lá, tá? Nesa Ó Lite, certo? Meso Nel E Nel Ó Nel Nel Meso E Lite Beleza? Eu vou mostrar aonde você vai farmar a Lite E essas três no outro lugar Show? Também lá, gente Dropa também as mesas da... 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 Beleza? É o seguinte Segue a dica, gente Peça atenção Tira do aço Já está no aço Já está no aço Já está no aço Já está no normal Beleza? É aqui em Void Certo? Essa missão Rept Pra captura 10 a 15 Aqui você pega as Lites Tá? É muita Lites Você vai pegar aqui E aqui, ó Unco Tá vendo? Você vai pegar as mesas e as nevas Show de bola? Ó Vou fazer uma Quima ali Rapidinho, tá? É missãozinha de um minuto, gente Entrou O que vai acontecer lá, gente? Quando eu entrar com o Kong Eu já O Preparation Aquele mod lá Já vai encher minha mana Então eu vou estar com Mana Mana não, é energia aqui Vai estar com energia full Você aperta o 2 E sai voando Beleza? Captura Às vezes Essa missão vira Vira uma Um extermínio Mas quase nunca, ó Tô aqui, ó Tô com o Kong aqui, ó Tá? Agora vou pegar o 2, ó Apertei o 2 Vou atrás, ó Show, tô indo, ó Com o 2, ó Tá? Uma vez eu me enroço Aqui também Eu vou cantar as mesmas canções que eu vi Opa Mutei o 2 de novo Tá aqui Aí tava inimigo, ó Tá? E aí eu já volto pra montar pra Biddo de novo pra vocês Vamos lá Espero que eu não tenha fome em assassinato 2 Vamos lá Por cima Corre, vai Bateu a tabela Vai pra cá 2 de novo Vai Vai, filho Ai Não faltou prática Falta prática E aí Pega o seu Nóra 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 Eu precisava fazer isso daí Saber do viraceiro Ah E eu precisava matar o... Não, vai, vai embora Vai Eu queria fazer uns bichinhos ali Eu preciso fazer do viraceiro Passar uns pontos Mas tá bom Deu pra você entender Aqui sempre vai vir elite, gente Ó O que veio pra gente? P4 É do... É uma boa? Não Não é uma boa Mas ó Eu ainda parei 50 segundos Beleza? Agora vamos pra outra missão lá Que é onde pega os neos e as mesos Deixa o like no vídeo, gente Deixa o like aqui Beleza? Deixa o like Deixa o like no vídeo Pra ajudar a gente aí Se inscreve no canal Tá bom Fizemos uma aqui Tá? Vamos fazer a outra lá Eu acho esse login aqui Ó Um, tá? Eu acho que demora aqui Vamos pôr que demora uns 20 segundos aqui Acho que uns 20 segundos pra ir Uns 20 segundos pra voltar Eu acho que o solo é mais rápido ainda, né? É rapidinho Ó lá Dá uns 10 segundos aqui, ó Aperta o ESC pra ir rapidinho Vem aqui Aperta o 1 Aperta o 2 E voa Opa Vai o 2 Vamos lá Aperta o mapa Pra cá E tá voando bastante, hein? Rapaz, quem disse o UF não voa? Esse aqui voa Pra cá Uau Esse aqui voa Ó Ela tava tão bom Pra ser verdade Esse bicho tá longe, hein? Vamos pegar aqui nele E... Achou Eu peguei ele Vai fazer o alvo Bora, 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 bora Vamos embora Vamos pra cá Vamos ver se a gente já conseguiu fazer eles também Ixi, não tava longe agora, hein? Tô no alto, ó Viu? Aperta o 2 aqui O Natural Talent Aí a gente mostra um pouquinho da build, tá? Eu vou explicar pra vocês Certo? Você vê que quase ele não cai no chão, né? Ó, tá no alto aqui Ó, ó Viu que ele pisou ali? Nem foi Foi menos de um minuto, será? Será que foi menos de um minuto? Foi Ih, Ih, Ih Um minuto cravado Gente, já você viu, hein? Essa merece o like Um cravadinho Foi 57 e 1 Então eu falei que é menos de um minuto Aqui, mas foi ali, ó Se somar os dois Tá 58 segundos Beleza? Então assim, ó Olha lá Neo T2 Neo T2 é boa? Não é boa Mas assim Vai fazendo, 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 fazendo Fazendo, fazendo, fazendo E é a maneira de você pegar bastante link Vamos só rapidinho aqui Repassar Pra vocês a build Né? Acabei indo rápido demais lá Seguinte Ahn Preparation Compra ali Naquele sindicato Natural Talent E o Speed Drift Tá vendo? Melhora com duração Show Olha lá Mais 50% Mais 15% Aqui pra deixar mais duração Narman Wind Flow, tá? Que eu vou combar com isso aqui E Continuous Beleza? Que vai estar combando com esses dois aqui, ó Posso fazer aqui assim, ó Como influenciar mesmo aqui, ó Beleza, olha lá Duração 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 Tá vendo? Conjuração Conjuração Mana Mana Certo? Aqui eu coloquei aqui Pra dar mais dano de mana Flow, gente Então essa aqui Pera de 15 de hoje Não teremos lives Que eu tenho que sair um pouquinho Tenho compromisso hoje E também agradecer o pessoal Que tá participando aí Que tá fazendo super chat Eu dou agradecimento Do pessoal aqui Que tá ajudando demais Então a gente vai fazer a live amanhã Na quinta A gente vai voltar com lives Só de segunda Quarta e sexta, gente Foi só essa semana aqui E a gente vai voltar normalmente Com o segundo, quarta e sexta Porque Senão a namorada Já tá ficando complicado Tá? Vou agradecer o pessoal Que tá ajudando bastante O canal a evoluir O Biguan O Belkite O Belmonte O DMS O Luiz Antônio O Henrique O Paulo Gomes Alan E o Luquetas, tá? Super chat Fábio Romero O Caos Lord O Big 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 Juan Big Juan bravo É, Big Juan bravo Sérgio Leitão Lockman E Lock Todo mundo aí que participou Que tá ajudando de coração Valeu, pessoal Então, lembrando Amanhã também veremos live Na quinta-feira Na sexta E semana que vem A gente vai voltar Só com o segundo Quarta e sexta Beleza? Pra dar umas pausas Que a gente tem que Namorar também Faz parte Falou pessoal Um abração aí E deixa o like Valeu Obrigadão Valeu Obrigado